Vou proclamar o resultado. Está encerrada a votação. Pela ordem, presidente. Estarei em seguida, depois. Por não. Sim, 62, não, 0, 62. A emenda foi aprovada e será enviada à Câmara dos Deputados. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Discussão da redação. Eu preciso concluir a votação? Pois não. Discussão da redação final. Não havendo oradores, encerra a discussão. Declaro aprovada e a matéria vai à Câmara dos Deputados.